Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Moraes e eu trago para vocês notícias fresquinhas sobre o ator turco Djan Yaman. No vídeo anterior, eu trouxe para vocês a postagem que o ator turco fez em sua página oficial do Instagram. Ele postou ali no seu feed toda essa questão que ele está vivenciando agora com o novo projeto de Sandokan, mas também falou de outros personagens que ele fez recentemente, que foram sempre um grande desafio para ele, principalmente essa questão, novamente, ele falou sobre a mudança de peso e também falou sobre El Turco. E hoje, mais cedo, estava rolando em várias redes sociais um podcast onde uma jornalista turca falava sobre essa situação complicada de El Turco. Se sai ou não sai, o que vai acontecer com essa produção? Se ela vai conseguir ser vendida, já que é uma produção muito grande e parece que tem bastante interesse internacional para a nossa sorte, já que foi um projeto difícil para todos os atores envolvidos. Imagina essa produção não acontecer depois de tudo que rolou. O Jean até chegou a ter uma pequena lesão durante o processo de gravação da série e ainda enfrentou aquele frio da Hungria. Então, eu vou trazer para vocês mais detalhes desse podcast e também vou falar um pouquinho sobre a gala turca, que apareceu lá também como destaque no stand, a série Adin Fara, com a atriz Demetrius Demir e o ator Egin Akurek. Mas antes de ficar por dentro, então, de todos esses detalhes, eu só peço para você, e é rapidão, não esquecer de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados. Bora, então, não perder mais tempo. Trago para vocês, então, as notícias. Vamos começar falando, então, sobre o podcast com a jornalista turca Oyeduan. Onde uma determinada parte, já que um podcast, como vocês sabem, é bem longo, ela fala sobre o projeto El Turco. E ela contou assim aos ouvintes. Com o cancelamento da Disney, não podemos assistir a série El Turco com Jan Yaman. Foi um trabalho filmado em inglês e que contou com muitos atores internacionais. El Turco foi filmado na Hungria. Fiquei muito curiosa para saber como o Jan estava nesse trabalho. E pelo que eu ouvi, ela fala de uma ou duas pessoas que trabalharam na equipe desse projeto e que conseguiram assistir. Disseram que o trabalho final ficou incrível. Disse para ela que ela perderia muita coisa não conseguindo assistir. Então, ela disse que estava triste, mas falou também que acha que a Yipin venderá a série para a América, porque é um grande projeto de orçamento, muito alto, como eu também havia falado, né? Um projeto gigantesco. Então, aguardamos aí novas informações e torcemos para que essa série possa sobreviver. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a estrela turca Damat Özdemir. Na plataforma X, o portal TV do Niasi postou sobre a noite de gala turca. E escreveu assim, Grande sucesso de Damat Özdemir. No conteúdo da Feira das Américas em Miami, organizado no âmbito do drama turco. A Jim Farah foi apresentado no evento de gala. Além disso, seu projeto Minha Casa Meu Destino e Pássaro Madrugador. Projetos de sucesso como esse também foram mostrados. Aqui trazendo para vocês alguns vídeos. Desse grande evento. Desse grande evento. sobre as últimas notícias que tem rolado por aí. Sobre Jean Yaman e Damat Özdemir. Obrigada pela presença de todos aqui no canal. Um beijo grande. E a gente se vê em breve. Novas notícias e novidades. Fui! Fui! B